Essa música é do Gil Sorriso do Forró, essa música eu vou fazer pra minha esposa 42 anos casado com ela, amor eu estou te amando Novamente eu acordo sem você Vejo que você não está aqui Nos meus sonhos você estava aqui comigo Mas foi só um sonho inesquecível Te procure só enquanto travesseiro E no colchão ainda sinto o teu cheiro A saudade, os teus beijos e teus abraços Dos desejos tão imensos, o que é que eu faço? Eu vou te buscar Aonde você tá Amor, eu estou te amando Eu vou te encontrar E poder realizar Este amor não é só sonho Eu vou te buscar Aonde você tá Amor, eu estou te amando Eu vou te encontrar E poder realizar Este amor não é só sonho Novamente eu acordo sem você Vejo que você Vejo que você não está aqui Nos meus sonhos você estava aqui comigo Mas foi só um sonho inesquecível Te procure só em pontos E no colchão ainda sinto o teu cheiro A saudade, os teus beijos e teus abraços Dos desejos tão imensos, o que é que eu faço? Eu vou te buscar Aonde você tá Amor, eu estou te amando Eu vou te encontrar E poder realizar Este amor não é só sonho Amor, eu estou te amando Eu vou te buscar Aonde você tá Amor, eu estou te amando Eu vou te encontrar E poder realizar Este amor não é só sonho Se mexe Ou seja, eu vou te amar Amor, eu estou te amando E eu vou te render